Olá, eu sou o Vico. E eu sou o Filipe. O Projeto Medita lançou-nos o desafio de realizar e produzir 3 filmes que ajudassem a promover a alimentação saudável através da dieta mediterrânica. Apesar de parecer um tema fácil, tem a dificuldade de todos saberem um pouco sobre o assunto. Assim, em vez de realizar algo muito formal e estruturado, optamos por criar 3 histórias divertidas com os quais os espectadores se possam facilmente identificar. Desta forma, conseguimos passar a mensagem de que a dieta mediterrânica pode ajudar-nos a ter uma alimentação saudável no dia-a-dia, quer através dos ingredientes que fazem parte da sua roda de alimentos, quer dos princípios que a integram. Para a realização destes filmes, vamos contar com uma série de personagens que nos irão guiar pelas histórias e que os passamos a apresentar. Olá, sou a Maria. Poderá parecer estranho que fale espanhol, mas de fato não é, porque sou espanhola. Em este vídeo promocional sobre a alimentação saudável através da dieta mediterrânea, o personagem que interpreto está casado com um português. Por isso, vou falar em português para que o entenda melhor. E é claro que mesmo no idioma português, continuo a ser a Maria de sempre. Adoro cozinhar e saborear as fantásticas receitas que a dieta mediterrânica nos oferece. Neste filme, vou lançar um desafio a mim mesma, que é aprender a confeccionar receitas portuguesas com um toque mediterrânico. Nós, em Espanha, também temos a nossa dieta mediterrânica e não é assim tão diferente. O Mário, o meu esposo nesta história, diz que tem a melhor professora para me ensinar. Quem é que vocês acham que ele vai desencantar para me ensinar? Uma cozinheira de mão cheia como eu. Desculpa-me, mas tenho que ir. É o sinal do que o meu peixe no forno, com umas belas batatinhas curadas, já está pronto. Adeus, até breve. Olá, como devem imaginar, eu sou o Mário, o esposo da Maria. Ela é realmente uma ótima cozinheira, não posso queixar não, senhor. Porém, sabem como é. Um português a viver em Espanha fica sempre com algumas saudades da cozinha mediterrânica portuguesa. Só que a Maria não conhece as nossas receitas. Ora, isto resolve-se, ensinando-lhe algumas. Só que a cozinha não é o meu forte. Bem, enche-pá à mesa. Então pensei logo na minha mãe para lhe ensinar os segredos da cozinha mediterrânica portuguesa. No filme, a minha mãe é uma adorável, senhora. Bem, não é só no filme. Todas as mães são adoráveis, não é verdade? Ela trabalha no mercado tradicional, e adora cozinhar e não perde a oportunidade para dizer aos outros como mexer a sopa, cortar as cenouras ou até lavar os pratos. Bem, pensando melhor, espero que a minha ideia não venha a ser um pesadelo familiar. Não te preocupes, filho, que na minha casa toda a gente é bem-vinda e nunca me zão com ninguém. Gosto muito de cozinhar e ainda não me importo nada de dar receitas e os segredos à Maria. Assim ela vai poder cozinhar uns belos pratos mediterrânicos. Na prática é muito simples e basta, para além dos legumes, do azeite, das ervas aromáticas, do alho e da cebola, juntar muito amor na confeção. E assim teremos sempre pratos muito saborosos. E olha que tu bem precisas de comer, filho. E estás tão magrinho. Bem, eu sou um tipo jovem, como podem ver, vivo muito online e com bastante tecnologia à minha volta e até não ligo muito ao como. Eu até gostava de aprender alguma coisa, para não comer tantas sanzas, pizzas e beber refrigerantes. Só que quando chega à cozinha, tudo é uma seca. Vocês sabem como é. Mas, como sou um pouco convencido, e porque no YouTube a malta encontra tudo, num destes filmes da promoção da alimentação saudável através da dieta mediterrânica, vou fazer uma aposta com um chefe a sério. De que sou capaz de fazer uma refeição mediterrânica. Ainda por cima vai ter um júri, para dizer se me portei bem ou não, e se ganho a aposta. Imaginem lá. Eu, que nem ouço se estrelar, como é que me vou safar desta? A minha sorte é ter um amigo que percebe disto à sério. Ele até tem umas estrelas a comprovar a sua qualidade. E já está mais contratado para me ajudar, que eu não quero mesmo perder esta aposta. Não é verdade, homel? Um bom dia, bom dia. Ainda sei o que é que vocês querem que eu vos diga. Andámos os dois juntos na escola, só que eu acabei por seguir a minha veia da cozinha, num curso de culinória, e ele, pronto, meteu-se nas informáticas e essas coisas todas. Diz que agora ele até anda metido nessas coisas das apps. E parece que... ele agora é um youtuber. Não, porque coisas dessas estão aí um bocadinho na moda. Eu, por acaso, também tenho uns quantos vídeos na internet. Se vocês forem pesquisar, pode ser que até a encontra. Mas pronto, o que interessa aqui não sou eu. O que interessa é ali o meu amigo e eu vou tentar ajudá-lo o melhor que sei e tudo há de correr pelo melhor. Tão bom como aqui este penito com um olhinho e aqui um azeite por cima. Vocês deviam de provar isto. Isto é muito bom. Bom, então, até logo, que eu tenho aqui uma refeiçãozinha para fazer. E aí Obrigado.